O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, investiu em 2014 quase 7 bilhões de reais em novos projetos de geração eólica. Um aumento de 83% em relação ao ano anterior, o que coloca a instituição na liderança do financiamento ao setor. Além de ampliar a energia limpa na matriz energética brasileira, os novos projetos vão contribuir para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Atualmente, as energias renováveis respondem por cerca de 80% da matriz elétrica brasileira, uma participação superior à média internacional, que é de 20%.